Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Valeu! Vou te dar um exemplo de como funciona um pouco do desafio de você falar de investimentos. Imagina que você tem uma opinião sobre 10 ações e aí a gente estava falando de ação e aí você me pergunta assim, cara, eu tenho uma ação aqui, ela é boa, não é? Eu tenho uma galu, você acha que vai subir mais? Essa é a pergunta que normalmente ela está ao redor das conversas. Mas ela é uma pergunta que depende do teu prazo, depende do quanto de risco você quer tomar, depende se esse dinheiro é essencial para você ou se é um dinheiro a mais para você. Então todas essas questões elas precisam ser entendidas para que você consiga dar para aquele cliente a ferramenta. E aí onde que eu quero chegar com isso? A gente tinha que construir um report que ajudasse ela a selecionar as melhores ações. Como que a gente construiu? A gente pegou quantitativamente e a Bettina, ela é incrível, ela criou uma quantificação que ela via as ações mais faladas, mais populares, mais discutidas, mais investidas pelos gestores. Então as mais big buzz de uma forma geral. E como analogia à NBA... Bettina, quem é Bettina? Bettina Rocha é a nossa estrategista-chefe. Não foi aquela menina que ficou famosa numa propaganda? Não, não, essa é outra Bettina. Ah, tá. Essa é outra Bettina. Entendi, se eu quiser que minha filha seja rica, eu tenho que botar o nome dela de Bettina. Fica a dica. Quando você vai construir um report, o que a gente fez? A gente criou as All Stars, inspirado na NBA. Na NBA você tem todos os times e você cria um jogo de um time contra outro time. Então quando você cria esse tipo de analogia, fica muito mais fácil para as pessoas entenderem que essas são as estrelas da bolsa. E a partir das estrelas da bolsa, qual é a nossa visão sobre elas? Só que a gente faz, a gente não chega e pega um report de 40 páginas sobre uma empresa. Porque é impossível uma pessoa que é um advogado, um médico, qualquer pessoa, parar e ficar lendo um report só por uma ação 40 páginas. Existem especialistas nisso. Qual é a nossa especialidade? Cara, vamos fazer um vídeo que a gente explica o que essa empresa faz, como ela faz. Então a gente procura a mídia que o cliente prefere. Então ao invés de eu simplesmente mandar um report por e-mail e falar fiz o meu trabalho, eu procuro a mídia que você consome, como você consome, qual é a melhor forma. Se for para fazer mídia programática, a gente vai fazer mídia programática para te ensinar quais são as ações que você deveria procurar ou você deveria começar. Então essa pegada de tentar transformar o que era um report distante de você em algo que para você seja um minuto e meio do teu dia e você realmente fique viciado. E você realmente queira aquele um minuto e meio e esse um minuto e meio sirva para o quanto você quer consumir de investimentos por dia. É nisso que eu acredito. Se você tivesse que gastar um minuto e meio por dia, você gastaria todo dia para ter uma vida financeira melhor. Então eu acredito que começa por aí. Se você quiser começar com meia hora, realmente vai ficar difícil. porque as pessoas vão ter todas as bengalas para não fazer.